Elon Musk recebeu uma notícia pouco agradável essa semana. Segundo a Consumer Reports, uma organização especializada em testes de veículos, o Full Self-Driving da Tesla perdeu a primeira posição para o Super Cruise da GM. Na avaliação, a equipe testou os sistemas de condução autônoma em um Tesla Model Y e em um Cadillac CT6. Em uma pontuação máxima de 100, o veículo da Tesla marcou 57 pontos e o da GM 69. O terceiro colocado foi o Lincoln Corsair da Ford, que marcou 52 pontos com o Copilot 360. O principal diferencial do sistema da GM é uma câmera infravermelha, voltada para o motorista, ela emite uma série de avisos para garantir que ele se mantenha prestando atenção na estrada e pronto para assumir o controle do veículo, se necessário. Além disso, o Super Cruise é mais eficiente ao notificar quando o piloto automático é desativado abruptamente. Além de um alerta visual, o software avisa com antecedência quando o motorista precisa assumir o controle. E aí E aí E aí E aí Obrigado.